Bom dia pessoal, terça-feira dia 29 de agosto, começando o dia com a lavagem da Lid, isso aqui é da casa né, a gente tá lavando aqui, ela merece também, filha de Deus, filha da Honda. Isso aqui já tá terminando a lavagem e a gente também já entrou uma Boulevard M1500 pra fazer algumas manutenções aqui, é uma moto que o dono dela acabou de pegar, então a gente vai trocar o fluido dos dois freios, trocar óleo, filtro, verificar a vela, verificar filtro de ar, me parece que ela tem um vazamentinho de água, a gente vai ver se localiza isso aí, testar também, colocar pressão no radiador, ver se tem algum tipo de vazamento, pra gente forçar esse suposto vazamento, testar também a tampa do radiador. Aí já vamos verificar o estado de pastilha de freio, pneu, os dois já estão os dois pneus condenados, já estamos fazendo cotação pra ele também, e verificar mais o que puder ver aqui, já vou ter marcado lá, mas basicamente é isso aí, dá uma olhada por cima do que precisa fazer nela aqui, algumas coisas foram solicitadas por sendo trocados, tipo o fluido de arrefecimento, de freio, e isso foi mais o que eu falei aí, então vamos começar aí. Olha aí ó, a Fatboy já tá pronta, enquanto tava sendo lavada a Fatboy, já troquei correia, rolete, dois pneus de uma PCX, já começamos a desmontar aqui, verificar a Boulevard 1500, de vela, não deu pra olhar muita coisa ainda, mas de vela tá legal, estão verificando o vazamento de água, já colocamos pressão no sistema, e já começou a vazar um pouco aqui ó, só falta a gente detectar de onde tá vazando, aparentemente são de dois pontos diferentes, mas daqui a pouco a gente volta pra ela, agora tem que ir lá no correio e levar as vendas do Mercado Livre, da internet, e daqui a pouco a gente volta. Prontinho, a Lidia tá pronta, já tá zeradinha de novo, só preciso descobrir um defeitinho que tá tendo acho que no bico injetor, pelo erro que eu acompanhei dela, problema no bico injetor ou na fiação dela, ainda não descobri qual dos dois que tá com problema, mas isso aqui como eu disse, eu não tenho pressa, é moto da casa, tá, não tenho pressa de terminar, é, enquanto isso eu vou testando, é, a bulevar aqui, testamos aqui, já desmontamos aqui bastante coisa, verificamos velas, tá legal, estamos atrás do vazamento, aparentemente nós achamos aqui, é, tem vários abraçadeiras aqui com, que estavam frouxas, não estavam bem apertadas, então a gente apertou de novo, apertamos todas as abraçadeiras agora das mangueiras, colocamos pressão de novo aqui no sistema, e, estamos vendo se vaza mais alguma coisa, colocamos papel toalha aqui, aparentemente tudo seco, não teve nenhum problema aqui, e, não tendo mais nada de problema aqui, já vamos partir pra outro problema, outro problema não, outro item, que são os filtros de ar, olha só como é que estão, olha o tamanho do filtro, estão nojentos, só que assim, o que eles tem de tamanho, eles tem inversamente de preço, acabei de cotar na concessionária, R$215 cada um, vou passar pro dono amanhã, vamos ver o que ele diz disso, e não tem a pronta entrega, talvez chegue até o final da semana, mas não é certeza, então vamos ver se o dono vai concordar com essa bagatela, desses dois filtros gigantes, olha o tamanho disso, o problema, o que encarece muito esse filtro, é isso aqui, a moldura, amanhã eu vou ver se eu consigo achar algum paralelo de boa qualidade, se é que existe, eu não sei, não tenho certeza de se existe, mas vamos procurar, tentar fazer o melhor pelo cliente também, né, cotar pneu também, que eu pedi a cotação, mas não me responderam ainda, não deve ser barato, porque esses pneus são meio que esportivos, e amanhã, espero terminar tudo isso aí, vai depender de filtro de ar, se vai trocar ou não, vai ter que, se ele quiser, vai ter que esperar chegar, pneu também, vai ter que, se ele quiser, vai ter que esperar chegar, mas já vamos adiantando os outros itens aí, que a gente já pode ir fazendo, detalhe legal, o cilindro mestre traseiro, que é aqui em cima, não fica próximo ao pedal, ou nem próximo da roda, fica aqui em cima, lugar interessante até, faço manutenção, melhor do que enfiado aqui atrás do escapamento, como são nas Harley Davidson's aqui, ou aqui no pedal, se bem que aqui não é tão ruim, mas atrás do escapamento aqui é horrível, fazer manutenção na Harley, aqui, aqui fica até simples, fácil de fazer. Bom dia pessoal, hoje é quarta-feira, já começamos na correria, já com a troca de óleo de uma lead, troca de vela de uma lander, e já voltamos aqui para a boulevard, hoje o dono já autorizou a comprar pneu, comprar filtro de ar, e pediu também para fazer a limpeza dos bicos, então já acabamos de desmontar os bicos, já vamos levar para fazer a limpeza, a limpeza não, a gente vai fazer o teste, caso necessário, será feita a limpeza, caso contrário, volta, só instala de volta aqui, sem problema. Então já vamos começar aqui a troca de freio, fluido de freio, dos fluidos de freio, dianteiro e traseiro, e vamos fazer o teste com aquela super mega caneta lá, nosso testador aqui. Lembrando aqui que quanto menos LEDs acender, melhor a qualidade do fluido. Olha aqui ó, acenderam 4 LEDs, então já é, pode ser feita a troca, necessária a troca, tá vendo? Mais um aqui já era 4%, maior, mais que 4% de água no fluido de freio. A cor dele não é das piores, mas a qualidade dele já está ruim. Não, agora acendeu os 4, 4... Ah, entendi ó, depende do nível que eu coloco o fluido aqui. Ei caramba, agora já quebrou. Enfim, antes de cair e quebrar, vocês viram que precisava trocar, né? Eu acho que a água estava mais no fundo aqui, conforme eu coloquei mais para o fundo, tinha mais umidade ainda na... Já está com o fluido novo, já começamos a sangrir aqui ó, essa pinça traseira tem dois sangradores. Sabe alguma coisa? Não, não, abriu bastante. Abriu bastante, começando a sair o ar aqui. E aqui tem que baixar um pouquinho Vou interromper aqui que eu vou fazer a sangria Mas depois eu mostro o vídeo Os de freio dianteiro vão repetir o mesmo processo do traseiro Está bem escuro também Mas não vamos julgar pela cor Não vamos ser racistas Aqui, ligado 5 LEDs também 4 Vai variar de 4 a 5 5 LEDs acesos também De qualquer forma nós iríamos fazer a troca Mas é só para mostrar para vocês O estado Então para vocês que nunca trocaram o freio de freio da moto Pelo menos a cada 2 anos Fazer isso aqui Ainda que o dessa moto está líquido Tem uns que já vem tudo cristalizado Ou vira uma pasta Parece uma margarina, uma manteiga O negócio fica feio Freio não sabe-se como Mas vamos fazer a troca aqui Depois a gente mostra o teste de novo Pessoal, fluido trocado também Agora bem mais claro, todo limpo Fazer o teste da caneta de novo Não vou ficar mostrando isso em todos os vídeos Mas só para garantir o teste aqui A troca do fluido E para vocês verem que o negócio aqui funciona Então lá, um LED só Eletrodos dentro do fluido Um LED só Fluido aprovado Então vamos só completar aqui o nível Fechar a tampa E está pronto Essa parte Bom, os bicos voltaram da limpeza Um bico tinha uma defasagem de 10% E o outro tinha uma defasagem de Agora não lembro se era 14% ou 18% Então estava ineficiente Foram limpos Testados novamente Trocado aqui o O-ring E a tela do filtro aqui Então está zeradinho Daqui a pouco a gente monta na moto E também chegaram os pneus Para ela também Dois diablos rostos Vou buscar também o filtro de ar dela hoje Só tem uma pronta entrega O outro vai chegar daqui uma semana Vou encomendar ou deixar pago Ela vai chegar daqui uma semana Chegando a gente convida o dono Para voltar aqui Para fazer a substituição deles Deles não O filtro velho com o novo aqui Original Suzuki Vou buscar ela hoje Só que o outro só vai chegar daqui uma semana Infelizmente não tinha os dois A ponta entrega Então vou trocar do lado direito Que é mais complicado Para a gente trocar Aproveitar que a moto está desmontada E fica mais simples aqui Aí quando chegar o outro A gente troca o outro lado Que é bem mais fácil de trocar Então a gente vai colocar de volta aqui na caixa Para fusar E já fechar esse lado aqui Bom, fazendo a limpeza do sistema De arrefecimento Na verdade é a substituição Porque o sistema está limpo Vocês podem ver pela cor do aditivo Que estava aqui na moto Então a gente vai fazer uma lavagem Bem simples Porque como eu disse Ela não está suja E já fazer a substituição Por um novo fluido Um novo aditivo Nesse caso vai ser da Mutu Eu falo que é amarelo A gente fala que é verde Que é clarinho E tem o azul Eu gosto de usar o azul Por quê? Porque quando você vai olhar Lá no reservatório de expansão Você consegue ver o nível Do fluido Se for um clarinho É muito difícil de enxergar Que nem eu estava aqui É até diferente a cor Do que está ali na frente Aquela é a cor de rosa Esse aqui é meio alaranjado Não sei por quê Então o azul fica muito mais fácil A visibilidade Qualidade e funcionalidade Dos dois produtos são iguais Então meramente estético Como eu estou trocando Eu vou escolher a cor Tá bom? Então é só por causa disso Nada de diferente Nada de novidade É pessoal Começando de hoje Com a lavagem de uma cheia 250 Já está quase no final Aqui a lavagem Daqui a pouco começa A parte de secagem E acabamento Estamos continuando A manutenção na Boulevard 1500 Já trocamos o fluido De arrefecimento Já drenamos o óleo Hoje o óleo será reposto Assim como o óleo do cardan E antes disso Nós vamos fazer A troca do pneu traseiro Aí depois colocar Os fluidos de volta O pneu de volta E vamos tirar Para poder trocar O dianteiro também Os pneus que estão entrando Agora são esses aqui Diablo Rosso 2 Muito bom Os pneus são Pneus bicompostos Eu acho que é muito macio Para essa moto Mas é o que nós temos Para oferecer hoje Para essa moto Que usa o pneu esportivo É um pneu 200 Então não tem muita opção Para essa moto hoje Então vamos continuar Aí a serviço Aí pessoal A manutenção da Boulevard está pronta Agora ela vai ganhar Um banho aqui Vai ser lavada Está cheio de marca de mão Já veio meio suja também As rodas estão sujas Já vai lavar Mas a parte de manutenção Está toda pronta Foi trocado o pneu O pneu Um filtro de ar Porque só teve um A gente está esperando chegar o outro Para poder trocar o elemento Filtro de ar Estava muito sujo Trocado óleo de motor Filtro Óleo de cardan Fluido do sistema de arrefecimento Tudo novo também Fluidos de freios novos Também Que já estavam muito Com muita água Ou muita umidade No fluido Só não trocamos o pneu dianteiro Que vem o pneu errado Na verdade Essa moto era o 18 E veio o pneu 17 Então agora a gente vai ter que Procurar um 18 Para a gente trocar aqui E ver se a gente consegue Arrumar ao mesmo tempo Que Aliás Arrumar o pneu Antes de chegar o outro Filtro de ar Que está faltando Então quando ele trouxer Para trocar o filtro Já fazemos a substituição Do pneu também Aí ela fica totalmente zeradinha E aí pessoal Hoje Hoje Nessa semana Não teve muita produção De vídeo não É que a gente estava fazendo Mais Chegou Essa sitcom Para a gente descobrir Um vazamento Que tem no pneu Então a gente vai ter que desmontar Para colocar Num lugar com água Para descobrir A causa Trocamos o óleo De uma MT-07 Óleo De uma YBR O que mais Nós fizemos hoje Fiz uma vistoria Numa Uma vistoria Não né Deu uma olhadinha Numa lead De um rapaz Que levou um tombo Com ela Ele ficou com medo Que tivesse danificado Alguma coisa Mecânica Na moto Mas não tinha nada De grave Não temos de muita gente Hoje Teve mais vendas Do que serviço Mesmo Porque eu não tinha Agendado nada Então a gente está Mexendo na oficina De novo aqui Tentando organizar De novo aqui Está ficando mais espaçoso Mas não é definitivo Ainda está tudo bagunçado Ainda como sempre Como sempre não Um pouco menos Que o normal Mas já Relocamos um monte de coisa A desmontadora de pneu Prensa Bancada Falta bastante coisa Aqui mas já está Tomando forma Está melhorando Então Eu vou aguardar vocês Na parte de terça-feira Que vem de novo Visitem nosso site www.m2motor.com.br Inscreva-se no canal Para você receber Aviso dos novos vídeos Dá um like Um like Dá um curtir Compartilha Divulguem Divulguem Com os amigos Se gostarem ou não O que mais? Acho que é só Sempre esqueço Que falar no final Então Até terça-feira Obrigado por ter acompanhado A rotina da gente E até lá Um abraço Tchau Tchau, tchau 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 Tchau